Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área! Bom galera, é o seguinte, eu vou fazer um tutorial pra vocês, como tá configurando o painel da sua Intel HD gráfico, Intel HD Iris Pra você tá obtendo a melhor quantidade de frames nos jogos aí, ou até a melhor compatibilidade em jogos Eu vou tá explicando algumas funções do painel e também vou tá falando, diverto outras coisas legais aí durante esse tutorial, beleza? É o primeiro tutorial de 2017, então vai ser um tutorial aí da galera que a maioria que me acompanha da Intel HD vai gostar muito, beleza? E pra quem é novo no canal e também não conhece, eu cheguei a fazer um tutorial sobre esse assunto, né? Mas muita gente pode não ter visto o vídeo, porque o vídeo é meio antigo, fiz um... Quando eu criei o canal, então faz mais de dois anos que eu já fiz o vídeo, então eu resolvi aí tá resgatando alguns tutoriais antigos aí sobre Intel HD, entre outros aí E a gente vai tá refazendo agora no começo de 2017, beleza? Então bora lá! Bom galera, lembrando que é sempre importante você manter seu Intel HD gráfico atualizado, eu tenho vários tutoriais aí no canal como atualizar Até os últimos vídeos atuais, que eu vou deixar a playlist tutoriais na descrição do vídeo aí pra você estar olhando Tem diversos tutoriais como ganhar FPS, alguma dica de alguns programas bons pra você ir trabalhando o uso do processador Cara, tem muita coisa legal no canal pra você que é novo, não conhece o canal ainda Dá uma olhadinha na playlist, vou deixar a descrição do vídeo e tem bastante coisa bacana, beleza? Após atualizar seu Intel HD pra você abrir ela, é muito simples, caso não apareça o ícone pra você que na área de trabalho Vocês vão clicar com o botão direito, aqui na área de trabalho mesmo, né? E vão abrir aqui, propriedades gráficas Alguns modelos da Intel HD, o painel é um azul escuro Mas as funções, lugar pra ir, é a mesma coisa galera, só muda mesmo o skin, né? E algumas funçõezinhas, né? Que não é muito diferente aí, entendeu? Galera, vocês vão clicar em 3D aqui nessa parte aqui, ó, 3D Ah, e outra coisa que não vieram perguntar pra mim, deixa eu mostrar aqui antes A galera sempre pergunta por que meu vídeo fica cortado Vocês sempre tem que colocar o ajuste do... Deixa eu ver aqui, não, isso aqui é de vídeo, né? Proposição, visualizações, não, é aqui não, é de vídeo, tela Vocês vão vir aqui na opção tela e colocar a resolução nativa do seu monitor, entendeu galera? Geralmente é sempre a última que tá aqui, ó Vocês colocam aqui, deixa 60 Hz, né? É igual tá aqui, deixa igual tá aqui, não tem erro Manter a proporção aqui, ó E clicar aqui, ó, manter a escala da tela E dar um aplicar, entendeu? Já do jeito que tá aqui, que não tem erro, beleza? Então isso aqui pra que a tela não fique cortada aí sua aí Quando você vai jogar e etc Essa opção 3D, galera Alguns painéis da Intel HD, gráfico e íris Não vai aparecer essa função pra você estar configurando personalizado Vai aparecer só a opção de você colocar assim Desempenho, modo equilibrado, qualidade e só esses três Eu acho que é só esses três que aparecem Pra você que não tem essa configuração personalizada Que não aparece isso daqui pra você configurar É simples, vocês vão colocar em modo desempenho Que é automaticamente, e tudo isso vai ser desativado Entendeu? Porque o seu painel, eu não sei porque que a Intel fez isso, cara Não entendi até hoje porque Algumas Intel HDs não colocaram opção, né? Pra você estar aí configurando personalizado Galera, quando vocês colocarem aqui em desempenho Vocês vão desativar esse modo ideal Esse modo ideal até em alguns casos você pode deixar ligado Não vai dar muita diferença, né? Ele até otimiza pra alguns jogos Mas eu deixo desativado por modo de compatibilidade em alguns jogos, né? Então caso você tiver algum problema em algum jogo Você pega e desativa Isso eu já deixo desativado por padrão mesmo Mas ele vem ativado por modo padrão Mas isso aqui você pode deixar ou não Se der algum problema em algum jogo Você pega e desativa e aplica Entendeu? Então isso aqui fica como Aí é... Mais ou menos Deixa eu dizer, ou ativado ou desativado Isso aqui ele... 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 Rendeniza, né? De acordo com o jogo, né? Então já deixo desativado Já por padrão, por modo desempenho, né? Isso aqui que é uma das coisas mais importantes, galera A suavização de ser ilhado em múltiplos de exemplos, né? Isso aqui é uma suavização de ser ilhado em múltiplos de exemplos Do MSAA Ajuda a suavizar as linhas irregulares Que podem ser exibidas em alguns gráficos em 3D Usar as configurações do aplicativo Manter o nível de suavização de ser ilhado Requisitado pelo aplicativo ou jogo, né? Ou desligar Para forçar e desativar a opção Visando a melhorar o desempenho, né? Ou seja, vai aumentar o desempenho aí Caso isso aqui vai desativar totalmente o anti-alize Mesmo que o jogo tenha lá opção já Que não mostra pra você Mas já é ativado por padrão Você desligando aqui vai desativar Mesmo que o jogo não dá a opção de você desativar Entendeu? Então aqui você vai forçar pra desativar Aumentando a quantidade de frames Então isso aqui é a coisa mais importante que tem Pra você ter um aumento aí de De 8 a 10 até 15 frames Dependendo do jogo, galera Então isso aqui é desativado Então é muito importante isso aqui estar desativado Suavização de ser ilhado Morfológica Acho que é assim que fala Ai que nome estranho Conservador Ah, isso aqui é um anti-alize integrado Das placas da Intel HD Que não são compatíveis com todos os jogos Então isso aqui, galera Ele é uma suavização Pra poder tirar O ser ilhado de alguns jogos Mas não são todos os jogos que são compatíveis Tem jogo que nem abre da E Ou parou de funcionar Porque isso aqui está ativado Geralmente Muita gente vai lá com a do meu jogo Que tá dando erro Que parou de funcionar Se a galera que usa Intel HD O problema pode ser isso daqui Entendeu? Esse anti-alize aqui Geralmente são poucos Você conta nos dedos Jogos que são compatíveis com esse O nome desse anti-alize Chama CMAA É uma solução de desempenho Superior à tradicional De suavização de ser ilhados Múltiplos Que é o exemplo do MSAA Ou seja Esse anti-seiliado Ele é bom pra Pra Intel HD Foi criado pra Intel HD gráfico Ou seja Então galera Vocês testem Se der algum E Em algum jogo Vocês podem deixar aqui Substituir a configuração do aplicativo Pra usar esse anti-seiliado Ou você deixa aqui Pra aprimorar a configuração do aplicativo Geralmente vem pro padrão Aprimorar Se você substituir Você pode usar Pode contê-er em alguns jogos E aqui também pode Contê-er em algum jogo Eu acabo deixando desativado Também Entendeu Então mas Caso você quiser testar isso aqui Você testa Vê Mas também isso aqui Ele vai melhorar Tipo assim Não vai ter Impacto Muito negativo Se você ativar isso aqui Em jogos Que são Compatível com esse anti-alize Ou seja Eu coloco pra substituir Com a configuração do aplicativo Vai melhorar Vai tirar o ser ilhado E vai consumir Muito menos FPS Do que o FXAA Do que o MSAA E etc Entendeu Lembrando que o FXAA Ele não é compatível Com as placas da Intel E sim Ele é da NVIDIA Viu galera O FXAA Ele funciona Só pras placas da NVIDIA Apesar de funcionar Na AMD E também na Intel Mas eles são otimizados Pras placas da NVIDIA Viu galera Fica tudo bem claro Então é isso aí galera Então Eu queria entrar mais a fundo Nesse assunto Já o tutorial antigo Eu não comentei Essas coisas tudo Comentei coisas Bem por cima mesmo Era início do meu canal Esse tutorial Foi um dos primeiros Que eu fiz no canal Então qualidade também Visual, gráfico Não estava legal também A voz também Não estava boa E talvez eu venho falando Um tutorial novo Para a galera nova Que está acompanhando o canal Eu vejo que tem bastante Gente nova aí Acompanhando o canal E talvez não sabe disso Então eu expliquei Toda as funções Básicas Do básica Completa Da Intel HD Gráfico Isso aqui realmente Dá uma diferença De desempenho Mas muito grande Mesmo Galera Entendeu Chega a ser uma coisa Absurda A diferença que vai dar De frames E compatibilidade Em jogos Isso aqui Entendeu E você não vai sentir Praticamente Impacto negativo No visual Nenhum Galera Nenhum Eu já testei Várias vezes Esse longo De quase 3 anos Do meu canal Trabalhando com a Intel HD Fora o outro canal Que eu fazia Vídeo da Intel Também Que eu tinha antes Desse canal Então galera Fica como dica Bom galera Espero que vocês tenham gostado Curtido Não esqueça de avaliar Comentar Que seu comentário É sempre muito importante E se gostar Trabalha e se inscreva No canal Agradeço Valeu Até mais Até o próximo vídeo E foi E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo